e fala galera dos anos do março vocês e bom na verdade gravando não tá gravando e bom mas um dia para o junto com o galo e galera o canal dele vai tá aí na de beleza me julgue que eu tô cheio de bom aqui eu tô aqui eu tô simplesmente atuou oi tipo ou tchau que é o celular do eu tava lá gravando né ela quer dizer fazer as coisas né essa madeira daqui E aí galera só que você tá com a cabeça e vai ver se eu tô trazendo a minha versão de Minecraft aí do lado dos mundos aí sou preguiçoso aí tinha tava com preguiço aqui alto o mundo quer dizer tudo de novo para os lados e vai ter participante com nós também eita galera trava 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 tudo travou tudo travou tudo aí agora sim vou ter o controle galera eu tô criando tudo aleatoriamente aleatório galera eu vou andar pra lá aqui e anda anda tá pesado e aí como é que tiver que essa setifico tá te ativado tá vendo não tá te ativado eu achei uma cavela aqui meu deus galera que eu achei uma vez que você sai que eu não sei que só segura que só segura não vou conseguir chegar minha tempo o primeiro e aí eu tenho cenoura eu tenho cenoura era do céu de cenoura e aí tem mas nem só perda aí galera eu já tava no celular não vai dar pra montar os zumbis não eu não sei se você percebeu mas tentando tomar um cavalo como é que é a razão aqui é um cavalo que eu tava tentando tomar mentira e aí eu não consigo bater só aquele disponível aqui no app vamos fazer uma bora ai meu amigo consegui bater ai eu to bugando demais mano tem algum beijinho quero bater um pisco nossa agora é a melhor hora que eu botei um pisco e aí e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu tampar esse móvel spawner rapidão mesmo pronto acho que isso já ajuda bastante consegui tomar um cavalo mas também já foi e aí e aí e aí e aí e aí a gente pode fazer uma coisa do desespero tanto faz e aí mas não mas não mas não mas não eu te costa pro cavalo aí não o cavalo não foi sem ele não foi o cavalo ou foi sem esse aí fui eu ai nunca sei carro bata o seu velho bata 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 provavelmente acabou erro gabogado só vou passar o passar o aqui quando ele voltar foto o o o o o o o o o Para quieta A gente ainda não pega esse pedido no baú Depois a gente pega Só planar tudo aqui pra gente fazer a nossa casa aqui mesmo Sai de novo Galera, o senhor Rugal tá com essa Com esses problemas técnicos Eita, sei que ele fez uma sua pão Sei que ele fez uma tigela Não sei de onde eu tô saindo Que tá fazendo tanto barulho de zumbi assim Como é que você usa a mim? Ah não, travo Ah, porra, você vê que você vai ver Eu, um cavalinho aqui Um cavalo que o nome tá cantando o nome dele de pernudo Por quê? Ó, não, mais é que eu sou da pernudo Que eu vou tirar Que eu vou tirar Vou tirar a banda Estão fazendo a farra aqui Morreu O corpo está fazendo Meu celular porque o cara está cheio de monstro Estou falando Os bichos Aqui Galera Ai meu olho está coçando Pera aí galera Aí beleza Não bora fazer Galera o que você acha que a gente pode fazer aqui Como é que eu tenho a menor aqui já E aí calma 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 Galera a ideia que a gente pode fazer aqui Que você está trabalhando demais Eu acho que meio que Perdido Tu Onde é que você está Onde é que você está Achei Quero com esse troço Quanto que a gente tem Vou meio que fazer uma Caramba Obrigado 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 Lá na minha casa Eita Ah não Não Galera do céu Galera Que aconteceu Galera Vou Ele está arrumando É Vamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto